E olha só, ainda dá tempo de conferir a exposição visceral de Alex Carnade, no espaço da Associação Profissional dos Artistas Plásticos do Paraná, no Largo da Ordem, aqui em Curitiba. As pinturas expressionistas valorizam o emocional do ser humano. É nesse ponto que Carnade traz em seus trabalhos os resultados pessoais do movimento artístico que o inspirou nesta exposição. É muito comum perguntarem por que essas desfigurações no rosto. É difícil você explicar isso, mas se eu quiser te dar algo mais próximo disso, acho que vem dos meus trabalhos. Quando eu faço a lápis, eu tenho o costume há muito tempo em trabalhar junto com a borracha. Então eu vou desenhando e vou borrando e aquilo me dá um efeito que eu gosto. Eu acabei trazendo isso para a tinta, que acabou dando a minha característica dessa desfiguração facial, que acabou trazendo uma marca para a minha obra. A exposição apresenta ao público uma coletânea da trajetória do artista. Carnade se utiliza de várias técnicas que mesclam pastel, pintura a óleo, passando por desenhos com giz acrílico e lápis. Eu trabalho nesse caso em cima de algumas personagens conhecidas e ali eu acabo fazendo o meu estilo de construção. Outras delas vão aparecendo. Esse é um desafio que eu gosto muito. Algumas das minhas obras se iniciam sem um objetivo. E enquanto estou ali trabalhando com a tinta ou com os materiais que eu utilizo, o anexo ali, aquilo vai se construindo. E é claro, dentro de uma construção, você acaba fazendo a leitura daquilo que você é. Eu sou ligado à área ambiental, sou engenheiro florestal, sou professor da área. Então, você pode ver que muitas das minhas obras, elas acabam voltando a algumas temáticas ambientais, algumas situações que envolvem o meu cotidiano. As obras de Carnade expressam o lado instintivo e visceral, como o próprio nome diz, aquilo que vem de dentro. O próprio tema que eu tenho da exposição, o visceral, acho que ela retrata bem a maneira como eu trabalho. É algo que tende a, em alguns pontos, trazendo a delicadeza artística da construção, de um início em cima de um desenho, mas também envolvendo uma explosão, algo visceral, que acaba trazendo o resultado final de cada uma das minhas obras. A mostra está encartada até o dia 30 de outubro e pode ser vista nas galerias Poti Lazzarotto e Osmar Cromié, na Avenida Jaime Reis, número 107. A entrada é gratuita.